Ok, Lily. Meu nome é Abby. Vou tentar te ajudar. Qual é o seu endereço? Não sei. Acabamos de mudar. Você sabe o nome da rua? Ah, Lambert. Ok, Lambert. É uma casa marrom. Por favor, vem rápido. Droga. O que temos aqui? Invasão residencial. Quem ligou foi uma menina de nove anos. Está em casa sozinha, sem GPS no telefone, sem endereço. O nome da rua é Lambert. Há três Lambert na área de Los Angeles. Boyle Heights, Santa Fe Springs e Wynetka. Abby. Sim, sim, sim. Estou te ouvindo. Eles entraram. Onde você está, querido? Onde está? Eu estou no meu quarto. Ok, tudo bem. Qual o nome da sua cidade? Wynetka. Tudo bem. Temos que pingar nas torres de celulares. Pingando torres no Vale. Agora ouça. Preciso que fique no telefone. Não desligue. Vamos tentar te achar. Muito bem. Eu tenho várias interrupções diurnas nesta área nos últimos meses. Lily, vê alguma coisa perto de você que tenha seu endereço? Correspondência. Correspondência.